E eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto porém Que engraçado eu serei dessa vez, para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem, será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar, se você aguenta ou não, o que será? Será, vai ser esse caote que tá ruim, não dá, esse eu já vi, vi, venci, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Sem sorte no jogo, feliz que o amor, que nasceu pra malandragem, não quer ser doutor Há 500 anos essa banca manda a vera, abaixou a cabeça, já era, então diz Essa onda que tu tira, corre, essa barra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, bequinho, corre Então vem, devagar no miudinho, então vem, chega devagar no sapatinho Parando que sou, não vou vacilar, sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um escudo contra o vacilão, papel e caneta e um mic na minha mão E é isso que é preciso, coragem e humildade, atitude certa na hora da verdade O que você precisa para evoluir, me diz o que você precisa para sair daí O samba é o som, Brasil é o lugar, incomodado que se mude, eu tô aqui pra incomodar O de que lado você samba, o de que lado, na hora que o coro come é melhor tá preparado E lembrando de Chico, comecei a pensar, que eu me organizando, posso desorganizar Essa onda que tu tira, corre, essa barra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, bequinho, corre Diz, essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, 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 bequinho, corre Amar como um ano black, brother, falar como fala um black, brother Andar como um ano black, brother, usa sempre o comprimento black, brother Quantas vezes já cheguei no fim da festa, quantas vezes o bagaço da laranja é o que resta Não me dão por vencido, vejo a luz no fim do túnel, a corrente tá cerrada Como meus punhos, vai dizer que você é o perdedor Daqueles que quando sua família precisa acendar no pé Vai dizer que você prefere o ódio ou o amor, então me diz, neguinho, corre Essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, bequinho, corre Essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, 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 bequinho, corre Ouê, 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 ouê E aí